Chegará nos próximos dias um projeto de lei na ALBA, Assembleia Legislativa, para o pagamento dos precatórios do Fundef, no ensino fundamental e também dos professores da rede estadual. Valorização do magistério e os professores do Estado. Professores, governo e oposição iniciaram a discussão sobre a forma de pagamento do benefício. A categoria quer que o pagamento seja feito com correção de juros e mora. A cobrança é referente à segunda das três parcelas dos mais de R$ 9 bilhões que a Bahia tem direito do Fundef. A primeira parte, cerca de R$ 4 bilhões, foi paga em 2022 e corresponde a 40% do valor total. Dessa quantia, 60%, o que vale a mais de R$ 2 bilhões, foram destinados aos profissionais da educação e os 40% restantes para manutenção de escolas. As duas parcelas restantes, ambas no valor de mais de R$ 3 bilhões, serão pagas em 2023 e 2024. Para o deputado estadual Emerson Penalva, outros estados já contemplaram a categoria, menos a Bahia. Sugerir, inclusive, que o governador Jerônimo puxasse para ele a responsabilidade dessa decisão. O governador Jerônimo, que é professor, com a sua sensibilidade, também está fazendo consulta ao seu jurídico, à sua procuradoria. Já o presidente da Assembleia, o deputado Adolfo Menezes, disse que existe o entendimento no STF de não pagar com juros e correção. Ele é cumpridor das leis, então se ele tem de pagar, ele vai pagar. O líder do governo na casa, o deputado Rosenberg Pinto, disse que por ser professor, o governador terá maior sensibilidade com o assunto. Temos emitido nossa opinião de flexibilizar o máximo que a lei permitir e eu espero que a gente chegue a um bom termo.